Salve meus ninhados, pra quem não me conhece, sou o Chigo, pra quem me conhece, eu também sou o Chigo, beleza? Me trazer mais uma gameplay pra vocês, do Bronze, ao mestre, gameplay que vocês tanto gostam, lembrando que todo dia é o meio-dia, tá bom? E, lembrando senhores que eu tô gravando essa gameplay toda em stream, cara, então se você quiser me ver ao vivo gravando, www.twitchtv.chigo Lembrando que eu sempre posto nas minhas redes sociais quando eu vou ficar online, então, se você ainda não me segue no Twitter e no Insta, você está ramelando o seu ramelão, me siga lá. Quem tiver interesse nos meus coaches, eu faço análise de coaches, primeiro link na descrição, eu explico tudo sobre. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos lá, cara. Meu Deus, cara. Meu brother, só na petulância do cavalo, tá, meu brother? O que esse... O que esse meninão vai tomar aí da petulância do cavalo, irmão? Vou deixar ele quieto um segundo, velho. Esse é só a petulância do cavalo. Esse é só a petulância do cavalo, irmão. Esse é só a petulância do cavalo, irmão. Esse é só a petulância do cavalo, irmão. É, meu brother. Só na petulância do cavalo, meu irmão. É, meu irmão. O que é isso, cara? É, o cara fez a boa para poder entregar em seguida, né, cara? É. Estaca essa pereba do mouse direito, Chigão. Como assim, cara? Fui estacando direito, cara, ó. Vou botar o somzinho do jogo, senão a gente vai ficar muito quieto, velho. Mas lembro pra vocês que metam a gente 500 likes pra gente continuar trazendo essa saga pra vocês, fechou? Não se esqueçam aí, velho. 500 likezinhos pra gente fazer a boa, velho. Caiu? Não caiu, cara. Keep live? Foi a Twitch, acho. É, tá normal. É, tá normal. Cara, aqui é só a petulância do cavalo, brother. Coitado desse, desse aço, cara. Depois de hoje, acho que nunca mais vai deixar a Mausa open, né? Cara, é muito insuportável jogar contra o Mausa Ra, velho. Aí eu trollei o que trolo. Cara, mas essa wave aqui do B. Ah, vou puxar mais um wave, cara. Vai tá chato. Vou puxar mais um wave, droga. Tá, vamos dar B. Tamo com bastante gold e eu tenho um TP, né? Tenho um TP. E com o Tera Mausa, nada. Só QSS. Só QSS com o Tera Mausa, só isso. Único item existente capaz de com o Tera Mausa Ra é QSS. Fora isso, nada que eu curtiria esse boneco, velho. O Tera Mausa Ra é QSS. Poxigo, mas... Ih... Não, nada. Foraste? O que eu tô fazendo foi muito troll, cara. Eu passei pelos minions e pá. Beleza. Força aqui, né? Peru que sim, peru que não. Beleza. Vou guardar aqui agora embaixo. Botar minha pinkzinha aqui. Vale. Vai, cara. O que é isso, cara? O que é um boneco não dá dano? O que é isso, cara? Fiz o Yasukita, será? 50%? Ou fiz ou não fiz, né? Não tem esse meio termo. Será que eu fiz o Yasukita, velho? Acho que sim, hein? Acho que eu fiz a boa, hein, velho? Fiz a boa, fiz a boa. 50%. 50%. Mano, Yasukito, se pá, hein? Mano, é muito chato jogar contra a Mausaha, velho. Muito, muito chato. Tipo, é normal, tá ligado? Cara, tem boneco que eu odeio jogar contra a Mausaha, velho. Sério. A gente consegue forçar essa torre aqui agora Mano, essa torre? Não é Falou Full bugada, cara Parece contra a Mausaha aqui Mano, é, o boneco é isso, velho Não tem contempla aí, tá ligado? Eu, particularmente, acho insuportável Já contra a Mausaha, cara Mas o Eko tava muito longe, cara Não deveria ter pego E o cara não vai deixar Pode pegar o mid O mid se quiser Irmão Não quero skin Eu não quero saber quem tá com água Eu quero é passar pano Passar pano, não Passar o rodo Irmão Tô nesse, mas não caiu Vou ganhar o game, velho Os cara quitou, né? Caiu não Porque ele sentiu a pressão das gingadas E teve que quitar, né, velho? O cara não aguentou a pressão, velho E aí Cara, eu vou ganhar o game solo Ninguém vai vir me parar não? Tá bom Tô nem aí, cara Só vou ganhar o game aqui Não quer me fazer a boa aqui Pra parar o xigão Vem aqui então Pra nem saber, velho Vou esperar o cara voltar? Não Já vou puxar ele o inibito Spava esse GG, hein Se ninguém vier parar O cara tentou vir ali Beleza Vou dar B Vou roubar a topside do Echo Depois o bot e o top Pra poder finalizar o game, cara Ah, mas não soubúho, né, velho? Ah, mas não soubúho, né, velho? Os Wolved, eles vêm aonde Onde tá o negócio, tá ligado? E quem tá o breguetezinho Vou dar B Vou dar B do TP top X1 Ah, esse aqui foi o game mais difícil até agora Bom jogo E acho que tô E acho que tá Tá, né? Foi um bom jogo Batei minha vontade de ficar parado E deixar os meus bichinhos trabalharem pra mim, cara Próximo eu vou jogar Diyumi Pra poder fechar o O quarteto da preguiça, velho Foi Quarteto da preguiça Próximo a gente vai fazer Diyumi Rapaziada, dica pra vocês, cara Aconteceu isso aqui, velho O cara quitou, o cara caiu e pá Prioriza ganhar o game Vocês viram o que eu fiz? Teu dois minutos e já tô no Nibido, cara Se esse cara inventar de voltar pro game Já vai voltar com a base destruída, cara Tá ligado? Não dá chance pro azar, velho Todo mundo tem aquela partida Tipo que caiu um cara do outro lado Ou um cara do outro lado quitou E o cara conseguiu voltar E você perdeu o game, velho Todo mundo, com certeza, existe Se já teve uma partida assim na sua vida Ou aquela partida que você tava batendo no Nexus Aí tu quis matar os caras na base E os caras viraram o jogo Nexus peladão e você perdeu, tá ligado? Então, mano Prioriza os GG, velho Não dá sorte pro azar, tá ligado? Então é isso aí, meus lindos Gameplayzinhos de Mausa Hacking tíssima pra vocês Espero que vocês tenham curtido, velho Vamos ver aqui se eu pulei pro Gold Ou vou ter que fazer MD5 Realmente não sei, cara Vamos dar uma olhada Mas se pular eu vou ter que fazer MD5 sim O meu MR não tá tão alto pra pular pro Gold, velho Ou não, né? A gente pulou pro Gold sem fazer MD5 Então é isso aí, velho Nosso décimo quarto jogo agora A gente tá atualmente 11 barra 11 barra 3, né? 11 barra 3 Tamo junto, meus lindos Fiquem com Deus E os meus mais sinceros E singelos Valeu, irmão E as minhas